E aí pessoal, beleza? Pra quem não sabe eu tenho um site e hoje é um bom dia E eu estive escrevendo nesse site já tem quase aí uns 15 anos Muitas pessoas encontram o meu site através de pesquisas no Google E algumas dessas pesquisas são um pouco... estranhas Por exemplo Muitas dessas pesquisas, eu devia ter avisado São relativas a conteúdo pornográfico que o meu site não tem Só que quando as pessoas colocam pesquisas sem aspas dos dois lados pra fechar a expressão Em vez de procurar exatamente aquela frase que a pessoa digitou O Google vai achar sites que tenham alguma combinação de algumas daquelas palavras E aí pessoas que pesquisam coisas como Não tô cagando direito Acabam chegando na minha página Mal jeito no quadril Muitas pessoas acabam chegando no meu site quando eles fazem pesquisas no Google Que eles deviam estar perguntando aos seus médicos 10 mulheres chupando um cara para um cara É muito difícil às vezes interpretar o que essas pessoas querem dizer com essas pesquisas que elas fazem Muitas vezes eu só descubro o que a pessoa quer dizer quando eu vejo a interpretação de vocês aqui embaixo nos comentários 10 mulheres chupando um cara para um cara Eu vou ter que teorizar aqui que tinha um cara Pagou 10 mulheres pra chuparem outro cara Mas se é o caso, por que que precisa desse para um cara? Especificamente na pesquisa 10 mulheres chupando um cara já não seria suficiente? Porque o cara tá procurando Por que que ele precisa saber do contexto? De por que que essas mulheres tão chupando um maluco? O cara, esse é daqueles malucos que assiste pornô pela história? A água do sanitário pingou nas minhas partes íntimas Isso é um problema Eu vou concordar aí Eu não sei se o Google pode te ajudar muito em relação a isso Meu site definitivamente não A cara de anjo aparece somente quando você precisa Eu não sei se isso é uma pergunta, se é uma afirmação Cara de anjo aparece somente É uma muleta de música talvez? A imagem do biabo que o mundo conhece? A imagem é obviamente do diabo Ou talvez do quiabo Quem sabe mano? Que o mundo conhece Obviamente um cristão evangélico Imagino Que está preocupado com qual é a imagem do diabo Vamos supor aqui Que o mundo conhece Conhece? Como pergunta A Skynet existe? Ainda não Abaixa vídeo de pornô 30 minutos Eu não sei se ele quer um vídeo que seja exatamente 30 minutos Ou se ele só tem 30 minutos pra baixar o filme Então ele precisa que o download seja mais rápido Mas antes que você me fale Mas isso não faz o menor sentido o cara adicionar isso na pergunta dele pro Google Você não conhece esse segmento aqui não né? Quase nada que esses caras perguntam faz sentido Olha aqui, aquele cara voltou Ele perguntou Imagino que seja o mesmo cara Água privada em partes genitais Ele está preocupado mesmo mano Ele caiu no meu site Olha isso, ele foi sentado na privada E aí bateu água da privada na bunda ou testículos e ou pênis do garoto Eu imagino que seja um garoto Quando eu vejo essas perguntas muito imbecil Eu imagino uma criancinha de 12, 13 anos Tá ligado? Um pirraninho de 12, 13 anos Que não sabe nada direito das coisas do mundo Da existência do universo E aí ele vai perguntar esses negócios E ele cai no pior lugar possível Que é o meu site no caso Aí ele está lá todo preocupado Nossa, pegou a água da privada na minha piroca Sei lá Aí ele vai procurando o Google Cai no meu site, não tem informação nenhuma pro caso dele Ele fala, mas que merda Vou procurar de novo Vou mudar um pouquinho aqui os termos da busca Aí ele coloca agora água privada em partes genitais E cai de novo no meu site Imagina a raiva Que ele não deve estar agora mano Eu acho que eu vou escrever um texto sobre isso Porque existe uma demanda, obviamente Pelo menos um cara perguntando duas vezes Alguma coisa estranha arrebentou o cu dela Uma coisa estranha arrebentou o cu dela O que me preocupa aqui é a coisa estranha O que teria arrombado o cu Até eu fiquei com pena dela agora Anã fazendo sexo 800 quilobytes Velho, o pornô não fica com tamanho menor Porque a pessoa no pornô é menor Você sabe né A filmagem não é assim que funciona Com pressão de vídeo e tal Pornô de 800 quilobytes Mano, isso é um gif animado De novo Ao usar o banheiro Se espingar a água da privada no corpo Pega bactérias Esse maluco tá muito preocupado mano Pega hein A procuro por aula de geografia bíblica Geografia bíblica Com o professor Marcos Vinícius Geografia bíblica A procuro por aula de geografia bíblica Com o professor Marcos Vinícius Acabei de fazer um jabá aí pro Marcos Vinícius E as suas aulas de geografia bíblica Geografia bíblica mano Até professor de geografia bíblica Arranja emprego Até professor de geografia bíblica Arranja trabalho e tu não arranja mano Sai do Youtube brother Vamos atualizar o currículo aí porra As mulher a cagar ou mijar Na pia ou na latrina O que eu ando escrevendo Que atrai essas pessoas pro meu site Mano eu tenho que repensar Eu vou tirar esse site do ar mano Hã? Avô.le Foderão Num preto Avô.le 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 Foderão Num preto Por favor traduzam Ah! Baixar vídeo de um pênis cheio de vermes Por que mano? Você tem acesso Cara na internet Você tem acesso As melhores pornografias possíveis Full HD 60 frames por segundo 360 graus Realidade virtual E o caralho O cara quer ver o vídeo? Cadê? Baixar vídeo de um pênis cheio de vermes Vermes Caralho Nossa olha esse Baixar vídeo pornô 3GP de gostosas Dando rabo E uma música bem massa tocando Aí tem um site pornô Que eu não vou linkar aqui Ele botou o nome do site pornô Na busca Vídeo 3GP mano Caralho A tigrada é foda mano Baixe vídeo pornô Pra assistir no celular De pequeno porte É mais um procurando vídeo de anão Black piromba Esse foi direto ao ponto Buceta corrugada Buceta corrugada Cabuloso Estuprador sendo estuprado É... O que? É essa? Cara Eu não entendo Eu acho que... Caga na mão E joga fora Vídeos pornô Caga na mão E joga fora Vídeos pornô Eu tô até com vontade De digitar isso No Google Pra ver se realmente cai No meu site Em quantas páginas Eu tenho que procurar Do Google Quantas páginas De resultado Eu tenho que procurar Pra ver se realmente cai No meu site Mas eu não quero Uma pesquisa dessa No meu histórico Do Google Deixa pra lá Vou ficar só com a curiosidade Cair de bunda Cair de bunda com força Está doendo O que pode ter acontecido Pode ter acontecido Que você preside Num médico Filho da puta Coçar a bunda E cheirar Causa doença Imagina Porra O cara digitando isso Com a mão Mano E cheira na outra Preocupadão Tá ligado Mas não conseguindo Largar o vício Por que o cara Tá preocupado A nível De procurar No Google Pra ele fazer tanto A ponto de ele Tá com medo De se causar Algum tipo de doença Ele tá fazendo isso Direto maluco Você tá ligado Que ele tá Isso aí é o hobby dele Tá ligado Algumas pessoas Colecionam selos Eu jogo videogame Esse maluco Coça o cu e cheira Cavalos fudendo Com mulheres Mano Não mano Eu vou deletar esse site Mano Eu vou deletar esse site Mano Não é possível Não é possível E eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Dá o joinha Se inscreve no canal Deixe comentários Tem vídeo aqui quase todo dia E até a próxima Mais um Só mais um Só mais um Acende porra Fotos grátis De mulheres Enfiando linguiça No cu E na buceta Grátis Tem que ser Mais grátis Do que O link Quando você clicar Ele tem que te dar dinheiro Tem que ser Mais grátis Do que grátis O que você pensa Do que é Do que você É Do que você Do que você Não se Não se Do que você Obrigado.